Olá, sou Dolores Bustelo, radiologista, e participei há pouco de uma excelente live da Sociedade Paranaense de Pediatria sobre retinoblastoma. Hoje, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. E uma grande mensagem, a cura começa com o diagnóstico precoce, o diagnóstico clínico e o diagnóstico por imagem. Então, você, colega radiologista, que em algum momento da sua vida vai realizar um exame em uma criança, por favor, coloque sempre o câncer como diagnóstico diferencial. O nosso papel é fundamental, tanto para o diagnóstico, como para o estadiamento, como para o controle do tratamento e também para a realização de alguns procedimentos que são terapêuticos. No caso específico do retinoblastoma, na realização de arteriografia com quimioterapia intra-arterial na artéria oftalmica. Esteja preparado, pense no câncer infantil e realize o diagnóstico precoce. Quando pensar em câncer infantil, em todo o exame de imagem que você realize, não importa qual seja o exame e não importa qual seja a indicação clínica do exame, o seu papel é fundamental. A cura está nas suas mãos e começa com o diagnóstico precoce.